Olá, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo à apresentação da telemedicina, um assunto que no mínimo é interessante e é muito importante que cada um de nós hoje, pessoas que têm acesso a informações sobre saúde, sobre como cuidar da nossa saúde familiar e pessoal, vocês saibam que a telemedicina pode impactar e vai impactar a vida de muitas pessoas, inclusive nossa. Então hoje o meu papel aqui é passar para vocês como funciona, na verdade, o que é a telemedicina, como funciona a telemedicina com a GNX e como você pode ter acesso aos planos, são dois planos, o individual e o familiar, e por que fazer parte da telemedicina com essa empresa que é um sucesso, que é íntegra, muito sólida, muito verdadeira em tudo, muito transparente, tá bom? Então, primeiro eu quero te passar isso, o que faz a gente se mover em prol de alguma coisa? Você precisa hoje ter liberdade financeira? Você quer ser seu próprio chefe, ter sucesso profissional? Ou seja, qual é o teu motivo? O que te move? Realização pessoal ou profissional? Ter uma renda extra ou fazer com que seja uma renda, talvez a renda principal da sua e da sua família? Liberdade geográfica de tempo, puxa, com mais qualidade de vida, com certeza todos nós queremos, mas isso te move também? Que bom que tudo isso está dentro desse produto, desse serviço. E uma realização familiar, de você poder realmente realizar seus sonhos, seus projetos, os desejos através de um produto que só ajuda, olha só, ajuda todo mundo de forma útil e ainda transforma a vida que você pode realmente ter como uma carreira de sucesso aqui dentro. Vamos lá? Bom, nossa missão como empresa é saúde na palma da mão e também promover a sua liberdade financeira. Quando você vai se empreender na área de saúde, existem algumas situações muito importantes. Esse é um produto que nós vamos falar aqui mais um pouquinho, é um produto que não perece, não estraga, não precisa de estoque, não precisa investir nada. Você simplesmente tem acesso a informações, você consegue ser cliente e olha, esse é o conceito que nós não abrimos mão. No mundo dos negócios, é muito conhecida uma frase que é, o seu melhor vendedor são os seus clientes, entendeu? O seu melhor vendedor é o seu cliente. Quando ele está bem satisfeito, muito realizado, ele indica você e leva o teu negócio para outros lugares. Então, dentro da GNX, nossos clientes são os nossos consultores. Você entendeu como é legal? Isso é muito bacana, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouco disso. GNX transformando saúde em oportunidade. Por quê? Primeiro, sobre a empresa, tá? Essa empresa está há quase três anos desenvolvendo um sistema, base de tecnologia para poder, e outra, ser especialista em telemedicina. Não em outros negócios. Nesse produto. Então, aqui você tem uma instituição brasileira, uma organização que inova com tecnologia, com base em desenvolvimento para facilitar o acesso das pessoas à saúde. Então, hoje, as unidades e consultores estão espalhados hoje na telemedicina pelo mundo todo. É uma tecnologia, pelo mundo, inclusive, porque há clientes e consultores, fala do Brasil já. A estrutura digital é própria, são mais de 700 mil assinantes na base da tecnologia. Então, realmente, já tem muita experiência, tá? O corpo médico selecionado e especializado. Então, você tem clínicos gerais, mas também tem especialistas de várias outras especialidades médicas, tá? Com alta qualidade. Isso a gente não abre mão. Não é preço. É valor agregado. Preço por preço. Existe muitos no mercado. Mas quando você vai identificar de verdade quem vai te atender e como vai ser, aí fica muito longe, sabe? Uma diferença brutal, muito longe do que realmente significa atendimento de qualidade que tem aqui na GNX, tá? Plano de negócio hoje é muito mais atualizado, muito melhor que qualquer marketing que foi criado. Porque existe aqui uma entrega verdadeira e um comissionamento alto realmente bom, para que as pessoas possam viver desse produto, tá bom? E o atendimento, olha só, para brasileiros nos Estados Unidos, é baseado em tudo aquele regulamentação e regras do FDA, que é uma agência governamental americana que regula tanto a alimentação como medicamentos. Então, está dentro desse patamar de qualidade, tá bom? Mas, afinal, o que é telemedicina? Telemedicina é quando você tem acesso imediato através de uma plataforma que está ligada à internet, seja um smartphone, um tablet ou um computador, um notebook como esse que eu estou gravando, essa apresentação para vocês, tá? Então, quando você mais precisa, você tem acesso a médico em poucos minutos. Então, imagina você poder estar conversando com um médico em qualquer lugar do mundo, qualquer que seja, você está num avião, você está no aeroporto, melhor dizendo que avião, nem sempre a gente está, né? Não pode nem ligar isso, mas se você está no aeroporto, no rodoviário, no shopping, se você está na praia, se você está dentro do seu carro, no caminhão, na estrada, aonde você estiver, no posto de gasolina, está precisando de um atendimento médico, basta você conectar, você como cliente, você entra na sua conta, aperta um botão lá e iniciar a consulta, você entra numa feira de espera rápida, de poucos minutos e você já está sendo atendido por médico de verdade, tá? Então, conveniência, como de benefícios, conveniência, acesso rápido, economia de tempo e dinheiro, porque você não está gastando dinheiro para sair de onde você está para ir até o médico, não gasta combustível nem tempo, nem fica mais leve, menos perigoso, você não assume riscos desnecessários, por isso que é muito mais seguro. E para quem tem família com filhos, pelo amor de Deus, isso aqui é a coisa mais interessante, você não risca o seu filho ir para o hospital, inclusive ficar contaminado com outras bactérias e vírus. Você pode estar em casa, bem tranquilo, chovendo, frio, sem sair de dentro de casa, no conforto, você consegue falar com o médico e ser muito bem atendido. Então, essas conveniências rápidas ali, quatro benefícios, né? Acesso rápido, essa comodidade, a economia de tempo e dinheiro e a segurança que você vai proporcionar sempre que quiser. Então, isso aqui já... A maior parte das pessoas compra um plano de telemedicina por causa dessas quatro características que são benefícios, isso que é interessante, tá bom? E aí, voltando um pouquinho, adiantando um pouquinho, olha só. Não precisa de agendamento, nada, não é triagem, é simplesmente uma consulta instantânea, não tem fidelidade. Você compra o plano, paga para usar. Então, paga, você tem um mês, aí a mensalidade, a cada 30 dias você mantém o plano funcionando e você cancela quando você quiser, sem idade mínima. Ah, mas tem faixa etária por... Não, simplesmente você pode comprar com o mesmo preço, independente da idade que você tem. E para você, para a família toda, pode ser para o seu sogro, seus pais, idosos, é tudo o mesmo valor, tá? São mais de duas especialidades médicas e são aquelas que mais são requisitadas. Isso que é importante, tá? Receita, atestado médico e pedido de exame sempre que for necessário. Bom isso, né? E aí, você já se convenceu? Sim? Calma. Pensa nisso. Essas são as especialidades que você... Você não. Então, em comum, né? Os brasileiros ou as pessoas hoje precisam entender que não é toda e qualquer especialidade médica que está disponível hoje. Não. Existem aquelas que são prioritárias. E a GNX simplesmente foi buscar informações para colocar para você de imediato. A GNX telemedicina coloca para você todas essas especialidades. Aqui está a psicologia e nutricionista. Psicologia que só atendimento psicológico, só isso aqui, o valor, duas vezes por mês, ficaria três, quatro vezes mais caro do que o plano que está aqui te atendendo. Olha só. E é ilimitado. Você precisa falar dez vezes com o médico? Pode, no mesmo plano. Não paga nada a mais. Não é pagar uma taxa e mais um tanto para ser atendido ou pagar consulta. Não. O plano já contempla todas as consultas que você precisar. Legal isso, né? Olha só, o mercado não é de hoje, que é o primeiro lugar no Brasil hoje na América Latina e o sétimo no mundo em relação à venda direta. Aqui está falando em relação ao que ocorreu em 2022, 45 bilhões de negócios. E as maiores indústrias do marketing direto, de venda direta, é cosmético, cuidados pessoal, é roupa, acessórios, saúde e nutrição. Por isso que a telemedicina, ela entra na questão de saúde, mas ela já entra com um diferencial enorme. Por quê? Porque ela oferece um diferencial que é, não tem investimento, não precisa de investimento nenhum, você consegue atender o Brasil todo, você consegue falar fora do Brasil, você consegue que as pessoas atendam, ou seja, não tem estoque de nada, você não tem nada que estraga. É digital, é um produto que realmente chega para todo mundo em qualquer lugar, basta ter um telefone. E quem é que não tem um telefone de celular hoje, conectado hoje na internet? Só para vocês terem ideia, em 2023 foram cerca de 30 milhões de brasileiros que recorreram à telemedicina. E a telemedicina será a aplicação mais acelerada pelo 5G ainda esse ano, 2024. Tá bom? Previsão a ser alcançada pelo mercado de saúde digital, ainda esse ano, 370 bilhões de dólares no mundo todo. Aqui está falando realmente em números expressivos, porque as pessoas estão procurando isso. Então, como fazer parte? Você pode ser cliente, você pode ser um consultor, uma consultora da GNX Telemedicina. Para isso é muito simples, basta você fazer a escolha do plano, sendo ele individual ou familiar, eu vou explicar. A ativação, no nosso caso aqui não precisa, porque nós temos a isenção dessa ativação, seria uma taxa para fazer parte, né? Então nós conseguimos a isenção. Faz o seu cadastro no GNX Bank, que é o que eu vou falar um pouquinho, que é um banco que você recebe todas as comissões lá. Você pode, inclusive, como cliente, pagar lá a sua mensalidade do plano, que você escolheu, e você simplesmente, baseado nas comissões, ou até de outra conta, você manda para lá e paga sem problema nenhum. Você vai copiar o seu QR Code como link e vai divulgar para as pessoas fazerem o quê? A sua inscrição, escolher o plano, vai abrir uma conta também, aqueles que querem serem os consultores. Existe o consultor indicador, aquele que indica para os amigos e familiares, e o consultor profissional, aquele que vai buscar também o mercado corporativo. Depois, no momento mais adequado, a gente fala para você como funciona. Você quer se tornar consultor, nós vamos te dar toda a mentoria, orientação, todo o desenvolvimento de negócio, o treinamento, para que você possa se preparar, planejar e atuar dentro desse segmento. Tá bom? Dando sequência aqui, olha só. A indicação, ou seja, você só chega na GNX Telemedicina através de um consultor ou de uma pessoa que indica para você, um cliente ou um consultor. Aí, através do link dele, você se inscreve dentro da GNX. Então, se você está assistindo esse vídeo, foi convidado para alguém que te indicou ser um consultor ou cliente, peça o link dele para você fazer a sua inscrição. Tá bom? É isso. Ok. Vamos lá. Peraí, como é que ganha dinheiro? Primeiro, existem dois planos. O plano individual, que é R$39,90 por mês, e o plano família, R$69,90. Aqui, o plano família para até quatro pessoas. Ok? Então, só isso. Mas, peraí, é só isso? Sim. E tudo está lá. Sem fidelidade, sem carência, receita, testado, diversas especialidades. Tudo aquilo que eu falei até agora daquela especialidade está incluso aqui. Ou individual. Tem pessoas que falam assim, eu quero fazer só para mim, e acabou, está ótimo. E tem aquele que fala assim, Tá, eu sou solteiro, posso colocar meus pais? Sim. Pode colocar minha namorada? Sim. Pode colocar os pais dela? Sim. Dentro do plano familiar. Sempre vai ter alguém que é responsável pela conta. Ok? É isso. Agora vamos ver como ganha dinheiro. Olha só. Comissões por plano. Então, nós pagamos em até seis níveis de indicação. Então, se você indica seu familiar e ele indica também algum amigo dele ou parente, você está ganhando um segundo nível, um terceiro, um quarto. Os primeiros níveis, a primeira geração, são todas as pessoas que você indicar direto, que se inscreverem diretamente com o seu link. E a partir daí, acontece. Pessoas vão gostar do produto. Lembra aquilo que eu falei? O nosso maior vendedor são os nossos clientes. Os nossos melhores vendedores são os nossos clientes. Então, sendo cliente, você vai ter a satisfação enorme de contribuir, de compartilhar isso com outras pessoas. E eles vão fazer o plano, ou individual ou familiar. No familiar, a remuneração é um pouco a mais. Está vendo? Doze reais no primeiro nível, todos aqueles que foram indireto, seu, depois nove, sete, até um real. Ou seja, num volume muito grande de pessoas usando, você tem aqui, todo mês, uma receita recorrente mensal. O que é receita recorrente? Todos os meses, assim que as pessoas pagam a sua mensalidade, a sua comissão está na sua conta. Direto. Ok? Você que escolhe cinco pessoas, por exemplo, aqui, você já paga a sua mensalidade. Quer dizer, com cinco indicações, o seu plano sai de graça. Então, você fala, não, mas peraí, eu posso ganhar muito? Faz. Faz o seu planejamento, venha falar comigo, eu vou te orientar como chegar lá. Tá bom? O meu papel é te ajudar a chegar lá no teu objetivo. Bom, dando sequência. O sistema de venda que a gente tem aqui na GNX, ele é um modelo diferente do tradicional. No tradicional, você tem fornecedor, distribuidor, atacadista, varejista e consumidor. Existem várias etapas, vários intermediários. No modelo GNX, é a plataforma, o dono da plataforma médica, o corpo médico, o consultor que indica para o cliente e de ter acesso direto à plataforma médica. Então, com isso, é possível ter uma remuneração muito melhor porque não tem intermediários. Tá bom? Por isso, é muito simples. Aqui está um grande diferencial e você pode construir. Não tenha pressa. Saiba que daqui para frente, mais e mais pessoas estarão fazendo planos de telemedicina. E você pode indicar para uma pessoa hoje, outra amanhã, semana que vem, mês que vem, vai. Cada um que vai comprando, adquirindo o plano, passa a fazer parte da sua base de clientes que todos os meses geram comissões para você. E você tem a velocidade que você vai empregar é a velocidade de resultado que você vai ter lá na frente. Mas tudo é planejado, não de qualquer jeito. Fique tranquilo, nós estamos aqui para te orientar. O sistema próprio e responsivo, ou seja, a GNX usa uma plataforma muito inteligente, com muita segurança, com todos os dados, seguros, ciber, respeito dentro da lei da LGPD, ou seja, consentimento médico, prontuário, tudo regulamentado, tudo lá sigiloso, o seu prontuário médico fica lá só para você e você consegue ter acesso a tudo isso. Tá bom? Por isso que faz a GNX hoje ser uma das empresas mais importantes em telemedicina do mundo. E no Brasil é a melhor. Não deixe para depois, não deixe para... Quer pesquisar? Quer levantar informações? Se tiver alguma dúvida, fale com a gente. Nós estamos aqui para te orientar, mas a gente já tem orientação muito séria para passar para você e realmente vale a pena. Essa base de mais de 700 mil pessoas usuários, da base tecnológica, dá para a gente um know-how fantástico para que você possa confiar. Tá bem? Vamos lá. Como eu falei lá atrás, lembra do GNX Bank? Ou seja, quando você abre a sua conta, é uma fintech, é um banco próprio da GNX e faltava e agora está lá completo. Assim que você se torna um consultor, você abre a sua conta e automaticamente ganha tudo. Essa conta bancária está lá. Todas as comissões já entram lá e você pode usar como qualquer banco digital para fazer pagamento, enviar e receber, PIX. Você pode pagar contas, inclusive contas de consumo e tudo mais. Você recebe o comissionamento direto, de forma instantânea. A pessoa comprou o plano, pagou, você recebe imediatamente na sua conta. o prazo que tem que ser respeitado é a questão do cartão. Se a pessoa paga no cartão, demora até 48 horas para a operadora. Questão de fraude, a pessoa pode desistir, tem algumas regrinhas, mas se confirmou o pagamento em 48 horas no máximo no cartão, você já recebe na sua conta e está disponível para você fazer o que você precisar. Combinado? Custos? Nada. Pessoa física nenhuma. Pessoa jurídica tem até 30 cobranças e após tem 5 reais por transação. Mas isso, olha só, é interessante. Se você precisar estar lá mais até 30 cobranças, você pode fazer PIX, pagar e receber normalmente. Pagamento de boletos é grátis, TED, que ninguém usa mais, mas tem um valor de 5 reais e pagamento de imposto e contas de consumo tem a cobrança de 1 real porque é despesas bancárias normal como qualquer outro banco. Mas só aqui, para mandar PIX para outra conta que você não paga isso, fica à vontade. Eu só quero te falar que é um banco funcional que funciona perfeitamente e não vai te deixar na mão. Combinado? Está tudo pronto. Investir é bom, com propósito é melhor ainda. Olha só, falando em investir, investi tempo para você desenvolver essa atividade para que você tenha realmente o comprometimento de levar médicos e especialidades médicas que são de verdade. E além do acesso à saúde, esse assunto é muito diferente, não é igual a outros. Nós podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas fazendo com que eles tenham acesso médico de qualidade. Fazendo que, vamos dizer assim uma palavra muito legal, destravar o SUS, está muito sobrecarregado. Então, a gente pode tirar esse peso de quantidade de gente dentro do SUS, ou seja, de desomerar essa pressão que tem hoje no SUS de atendimento. As pessoas podem estar em casa fazendo isso. E é muito mais barato às vezes. É SUS, mas até chegar lá acaba ficando caro o deslocamento, gastando gasolina, estacionamento, comida para todo mundo, porque de repente a pessoa vem muito longe da zona rural para fazer o atendimento no SUS. Entendeu? Então, a gente pode resolver tudo isso. Basta você entender que essa responsabilidade cabe a nós que temos um pouquinho de informação e orientar os demais que ainda não tem. O que você acha? O escritório, o back office, é próprio. Lá você simplesmente vai indicar, vai pegar seu link, indicar para as pessoas. Então, tudo, o back office que eu falo da empresa, tudo é feito, todo o atendimento, toda a orientação, suporte, tanto administrativo, financeiro, toda a empresa faz. Você simplesmente tem que indicar para as pessoas, se tornando clientes ou consultores para oferecer os planos e deixa o resto com o back office, com o suporte, com o atendimento. Eles fazem toda a dinâmica de orientação para as pessoas, tá bom? Simples assim, não é? Motivo para ser um consultor. Mas, afinal, por que a GMX? Porque o nosso negócio é escalável, você pode ter passado por várias experiências desagradáveis, chega de ser enrolado, enganado, pode sorrir, pode ficar muito diferente o marketing de outras aqui, que aqui, na maioria, os marketings acabam tendo muitas propostas interessantes, mas não conseguem entregar. E aí é que está a diferença, realmente é escalável, porque todo mundo pode ter telemedicina, mesmo que a pessoa, sabe, eu comparo muitas vezes com telefonia, que muitas vezes a pessoa está vendendo plano de telefonia, mas naquela cidade não pega, então ele não consegue vender nada lá. Telemedicina pode chegar lá, porque qualquer plano de telefonia que tem lá, de internet, a pessoa pode ser atendida por médicos de verdade, então vale a pena, ok? Se você já se perguntou, como investir no negócio, não tem que investir dinheiro, basta você ser um cliente, simplesmente isso, seu plano já é suficiente, e nós estamos falando aqui na sua necessidade, ou plano individual, ou familiar, para você dar o conforto para você e mais três pessoas da sua família, que não é investimento nenhum, tá? Então, não existe nada melhor do que algo que é escalável, que não estraga, como está escrito aqui, chegue de mesmice, olha só, setor inovador, 100% digital, eu tenho certeza que faz tempo que você está procurando algo que possa fazer sentido, então, o que faz mais sentido? Coisa útil, todo mundo precisa, e é barato, acessível financeiramente, segundo, é fácil indicar, basta as pessoas terem sucesso, gostarem de ser atendidas de uma forma inteligente, de verdade, com o médico, e vão querer indicar para todo mundo, e aí acontece a mágica, que é, as pessoas indicam o que elas gostam, elas compartilham coisas boas, tá? Então, você vai estar ganhando dinheiro porque está levando saúde de qualidade, algo necessário, útil para todo mundo, mesmo quem tem plano de saúde, pergunte a quem tem plano de saúde, que está viajando, e fala, olha, você está fora da localidade onde o seu plano atende, se você precisar fazer só uma consulta, não uma emergência, uma consulta, não consegue, tem que voltar para a cidade, agendar, e pode ser que duas, três semanas, aqui é na hora, em menos de uma hora, inclusive, tá bom? Então, a gente tem convicção que a telemedicina veio para ficar e a GNX é a melhor opção que você pode ter para você ter, além de ser cliente, ter uma telemedicina de qualidade, você ter a tranquilidade e segurança de poder compartilhar isso com quem você quiser e desejar, simples assim, tá bom? Venha fazer parte desse universo, é um grande prazer, é um enorme prazer, uma satisfação maravilhosa, levar um produto de qualidade como a GNX. Então, eu estou falando para você aqui, vou voltar para a tela, para dizer o seguinte, há muito tempo, eu acompanho o segmento de saúde, como seguro de vida, como planejamento financeiro, mas os produtos de saúde, plano de saúde, tudo mais. Nada me encantou mais do que um plano bem simples como essa tecnologia do bem, que a gente fala que é para levar a telemedicina, a teleconsulta, para todo mundo que precisa, quem está no Brasil, em qualquer lugar, em qualquer situação hoje, em qualquer lugar que ela esteja, que não tem acesso, pessoas que não podem se locomover, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão doentes, pessoas que não têm carro, pessoas que simplesmente querem comodidade, falam, eu não tenho tempo para ir atrás de médico, mas eu poderia ter telemedicina em qualquer lugar trabalhando. Para as empresas terem hoje menos pessoas faltando do trabalho, porque às vezes vai, mas demora para ir no médico, porque é muito longe. Então, existem N razões, diversas razões que fazem com que a telemedicina seja o melhor plano hoje para todos terem acesso. Quando precisar e na hora que mais precisar, GNX é uma empresa séria, íntegra, que tem a responsabilidade e o comprometimento de entregar sempre o melhor. Então, você está em boas mãos. Pode confiar. Seja bem-vindo como cliente e com a sua satisfação como cliente, você vai adorar compartilhar. E aí você se torna um grande compartilhador, um consultor, uma consultora de telemedicina, ajudando outras pessoas a terem as mesmas informações que você recebeu agora, indique esse vídeo para outras pessoas, convide as pessoas para conhecerem a GNX e a telemedicina de uma forma honesta, verdadeira, com muita transparência. É o que a gente está aqui fazendo. Seja bem-vindo, te aguardo nos próximos eventos, nos próximos encontros e até breve. Obrigado.